Música Vai ver, fui eu, quis esperar por um momento, por um adeus E provadou, incendiou, pediu adeus, com toda força que notou que fosse eu Me consagrou, justificou, disse sou teu, me caiu dos braços, então se deixou meu Por trás de outro rapaz, de outro romance, matando a fada de amor Com mais um avante Música Pra você, que sou a vida que escolheu Mas pra mim, só a voz que deu, que deu, que deu Pra você, que sou a vida que escolheu Mas pra mim, só a voz que deu, que deu, que deu Que deu, que deu Música 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 Música